E o dia em que o Tite foi pego fumando, hein? Esse aqui é definitivamente um dos momentos mais incorretos da Turma da Mônica. E a cena em questão faz parte de uma historinha chamada Não Acabe Com Você, uma historinha publicada numa revistinha lá de 1985, e que obviamente foi criada com a intenção de alertar as crianças sobre os perigos do cigarro. Só que eles fizeram isso de uma forma muito bizarra, porque eles decidiram colocar o Tite, uma criança de apenas 10 anos, fumando um cigarro. Fumando escondido no banheiro, porque ele havia visto seu pai fazendo o mesmo e queria imitá-lo. Bom, mas por sorte a Mônica viu a fumaça, e achando que era fogo, foi lá e arrombou a porta, pegando então o Tite com o cigarro. Depois disso, ela passou a alertá-lo sobre os malefícios dessa droga, até que felizmente conseguiu convencer de que cigarros não eram legais. Uma intenção até que boa, né? Só a execução, o que foi bem estranha.